Alô pessoal, segundo vídeo da série Espumantes e Champanhes. Primeiro vídeo, nós ensinamos como abrir e servir um champanhe. E hoje vamos responder uma pergunta intrigável. Qual a diferença entre espumante, champanhe, pró-seco e cavas? É o assunto de hoje. Mas antes, claro, você já é inscrito no canal do Veronese, então inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os nossos vídeos e depois dá aquele like que a gente precisa tanto. Vamos lá. A pergunta é o seguinte, existe mesmo diferença entre champanhe e espumante? Todo champanhe é espumante, mas nem todo espumante é champanhe. Como assim? É muito simples. Todo espumante produzido lá na região de champanhe na França foi registrado, então, naquela região, este nome champanhe. Portanto, nenhum outro lugar do mundo pode usar esse nome. E tem algumas regras também. Não é simplesmente chegar naquela região de champanhe e produzir qualquer tipo de espumante e colocar o nome de champanhe. Não. E são regras bem rígidas. Existe até uma data específica para o início e o término da colheita. E os produtores só podem usar três uvas, aliás, devem usar as três uvas, né? O Pinot Noir, Pinot Monier e o Chardonnay. Aí sim, com todas essas características, se transforma num champanhe. Este aqui é um champanhe produzido naquela região com as três uvas. Aqui nós temos um espumante produzido lá na França. Não pode usar o nome champanhe porque ele não é da região de champanhe. Tá bom? Então, este aqui é um espumante francês. E depois nós temos aqui um Prosecco italiano. Antigamente, essa uva, a Gleira, ela se chamava Prosecco. E por isso mesmo, esse espumante da região do Veneto, lá na Itália, passou a se chamar Prosecco. Você pode utilizar algumas outras uvas, mas 85% tem que ser de Gleira. Tá bom? O Prosecco. 15% você pode colocar um pouquinho de Pinot Noir, um pouquinho de Chardonnay, o que alguns produtores fazem. Ou então 100% Gleira. Aí nós temos a Cava Espanhola, também, lá da região da Cataluña. Este daqui é do Grupo Codornil, inclusive, o maior de cavas espanholas no mundo. As cavas, geralmente, utilizam uvas como Macabeu, Xarelo e Pereliada. Inclusive, este daqui é com estas três uvas. Além de uvas tradicionais lá da Espanha, também utiliza-se um pouco de Chardonnay, em algumas vezes, e também de Pinot Noir. Aí nós temos os clássicos espumantes. Então, aqui nós temos um espumante argentino, inclusive está fresquinho aqui. E nós temos até um espumante brasileiro. Esse daqui é de Moscatel. Essa uva Moscatel se adaptou muito bem na região sul aqui do Brasil. Por isso que a região sul do Brasil produz excelentes espumantes com essa uva aqui, a Moscatel. Só que é uma uva adocicada. Claro que também tem bons espumantes brutes aqui no Brasil. Aí você vai me perguntar, escuta, mas qual é o melhor de todos? Bem, é difícil, né, a gente falar qual é o melhor. Porque é uma questão de gosto. Então, se você gosta dessa composição, Pinot Noir, Chardonnay e Pinot Monier, do Champagne, ótimo. Agora você pode também, por exemplo, gostar das uvas lá da Espanha, ou então lá da Itália, não é? Ou da Argentina, não é? Um espumante de Malbec, por exemplo. Em matéria de preço, aí complica um pouco mais, não é? Porque, por exemplo, se compra um espumante como esse daqui, brasileiro, você vai pagar aí em torno dos 45 reais. O espumante argentino, ele já está na faixa dos 150 reais. A cava espanhola, o proseco italiano e também este espumante francês estão na faixa dos 150 a 200 reais. Agora, este champanhe francês, você paga aqui no Brasil em torno dos 5 mil reais. E respondendo uma outra pergunta, se existe champanhe doce. Deixa eu explicar sobre o espumante doce. Veja, lá na França, se você estiver bebendo champanhe num jantar, por exemplo, na hora de servir a sobremesa, pode acontecer duas coisas. Ou você não vai gostar da sobremesa, ou você não vai gostar do champanhe, porque é uma bebida seca, não é? Brute. Então, eles fizeram o demi-sec, não é? Que é um pouco doce, é meio seco, não é? Demi-sec. O demi-sec é para acompanhar a sua sobremesa. Então, você come uma coisa doce com uma bebida um pouco doce. Este é o acompanhamento. Mas é só para essa ocasião. Agora, eu sei que aqui no Brasil tem espumante doce, não é? Tem o demi-sec e o doce. Eu acredito que nós aqui no Brasil ainda estamos nesse processo de conhecimento, não é? Das principais bebidas do mundo. E aos poucos a gente vai entendendo tudo isso. E para encerrar, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o que? Abrir? Este aqui que está um pouco mais frio, não é? Porque está muito sol, muito calor aqui. Então, todos eles estão mais quentes. Mas esse espumante aqui argentino, ele não esquentou muito. E assim a gente já faz também uma homenagem aqui aos irmãos. Então, saúde, não importa se você vai beber o seu champanhe, seu pró-sexo, a cava, seu espumante. O que importa é você entender o que você está consumindo. Espero que tenham gostado. Dá o like aí no vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Saúde!